Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? A gente vai começar a falar de um tema muito interessante e muito enriquecedor para a redação do seu vestibular que é o tema da desobediência civil Então aperta o síntese que a aula está animal, vamos que vamos! Quando a gente fala de desobediência civil, vem logo à nossa mente a imagem do Mahatma Gandhi, o famoso herói da Índia Ele atuou no contexto de descolonização, no contexto de independência da Índia quando naquela época ela ainda era dominada pelo Reino Unido, pelos ingleses Acontece que o Gandhi adotou uma estratégia de descolonização e de rebeldia muito diferente do que era usual porque geralmente quando as pessoas querem declarar a independência do seu país eles costumam partir para o conflito armado, para a guerra, para o embate direto, digamos assim mas o Gandhi não, ele defendeu a famosa desobediência civil ou seja, ele pediu para toda a população que desobedecesse as ordens dos ingleses mas que não entrasse em conflito direto com eles isso foi genial, porque mesmo que os indianos fossem surrados, fossem espancados, fossem oprimidos pelas tropas inglesas eles continuaram resistindo e não acatando as ordens dos colonizadores isso chamou muita atenção da comunidade internacional que passou a desaprovar a ação do Reino Unido favorecendo assim o processo de independência da Índia e o que tem de tão profundo nesse tema? é justamente o seguinte galera esse tema tem muito a ver com o paradoxo ou seja, uma possibilidade de duas coisas contraditórias coexistirem e se relacionarem entre si ao mesmo tempo por mais estranho que isso possa parecer por que isso é um paradoxo? porque quando a gente fala de desobediência civil a gente a princípio tem a impressão de que nós estamos exercendo um ato de rebeldia contra o sistema contra a ordem vigente, contra as leis, etc mas não, a desobediência civil contraditoriamente é a favor do sistema como assim, Diogão? explica melhor muito simples a desobediência civil aceita o fato de que as leis envolvem punições e os praticantes da desobediência civil estão dispostos a sofrerem as punições vigentes pela lei deu pra entender? se fosse uma simples rebeldia eles iam simplesmente se revoltar e não aceitar o que a lei determina por exemplo, desrespeitou a tropa inglesa vai ter que pagar imposto se desrespeitou os colonizadores você vai ter que ser oprimido, ser preso, ser castigado os praticantes da desobediência civil estão cientes dessa possibilidade e mesmo assim eles resolvem não acatar com as ordens mas não deixam de aceitar as consequências jurídicas previstas pela lei por mais absurdas que elas possam ser deu pra entender? por isso que a desobediência civil é uma contradição é um paradoxo a princípio a gente tem a impressão de que se trata simplesmente de um embate direto contra o sistema mas na verdade você adota uma postura a favor do sistema das regras vigentes para depois quebrá-lo é muito interessante você colocar isso na redação essa dica sinceramente vale ouro porque é uma ideia com uma profundidade muito acima da média muito acima do que os candidatos costumam pensar na hora de elaborar sua redação e se você tiver esse repertório para colocar na sua redação as chances de você ficar muito próximo da nota máxima ou seja de gabaritar a redação são extremamente significativas então se você gostou desse vídeo já deixa o like se inscreve no meu canal compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que também estão prestando vestibular isso ajuda muito a fortalecer o nosso projeto e se junte a legião de ouro que é o grupo a que eu chamo carinhosamente de legião de ouro porque é um grupo formado por campeões por vestibulandos ambiciosos que querem usar o vestibular uma faculdade prestigiada pelo mercado de trabalho como se fosse uma ferramenta uma alavanca para você realizar seus sonhos mais sinceros e mais uma novidade antes de encerrar o vídeo se você quiser aprender a escrever uma redação vitoriosa para o vestibular em apenas três passos você pode baixar o meu ebook gratuito basta você entrar no meu site www.diogofucuda.com o link está aqui na descrição do vídeo então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo um grande abraço não deixa de baixar o meu ebook gratuito o presente que eu estou dando carinhosamente para você que acompanha o meu trabalho e confia no meu projeto e nos vemos nos próximos vídeos é nóis fui